NERD! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e vocês já ouviram falar em pareidolia? É quando na imagem aleatória a gente percebe um estímulo qualquer, né? Mas que acaba sendo entendido como algo a mais? Algo com significado? Por exemplo, manchas no azulejo, especialmente aqueles que fingem aquela textura de mármore, né? Você provavelmente já deve ter ficado horas no banheiro encontrando rostos e cachorros e dragões e etc. Eu não sei o que você está fazendo no banheiro, espero que seja o número 2. O mesmo dá pra você fazer com nuvens ou encontrar carinhas entomadas, cadeiras e pias, né? Tudo isso é pareidolia, normalmente o foco é imagem e som, né? Mas e para situações mais gerais, né? Onde talvez uma situação do acaso é entendida como algo intencional? E o aleatório parece específico e a coincidência parece proposital? O nome disso é apofenia. É o nosso cérebro constantemente procurando identificar padrões e encontrar significados. Por que isso aconteceu? Por que naquela hora, né? E normalmente a resposta mais recorrente aí que o seu cérebro irá prover é que foi a vontade de alguém, né? De uma terceira pessoa. Como vocês viram hoje, estamos aqui desenhando a Tracer de Overwatch. Porém, muita coisa deu errada nesse processo, gente. Quando eu terminei a parte de criar uma base com luz branca, né? Pra começar ali a aplicar a técnica do dragão branco, o programa de gravar o vídeo deu problema, né? O problema é que grava a minha tela enquanto o desenho travou e eu perdi metade do meu trabalho. Vocês devem imaginar o tamanho da minha frustração, porque é só quando eu termino o desenho que essas coisas acontecem, né? E o desenho sozinho pra mim tem pouco valor, né? O que eu preciso realmente pra montar um vídeo é mostrar pra vocês o processo. Então, entre esse meio tempo, né, que eu fiquei ali parado pensando no que eu ia fazer, eu fui responder algumas perguntas de alunos lá no curso Introdução à Pintura Digital e um rapaz comentou como a luz acabou na casa dele e ele perdeu arquivos, né? Ele foi abrir o arquivo do Photoshop dele, tava tudo errado. Infelizmente, né, não há nada que se dê pra fazer normalmente nesses casos quando você tem um arquivo corrompido do Photoshop, né? Perdeu, perdeu, já era. Tinha que ter gravado duas cópias, né? Uma em outro lugar e torcer pra isso não acontecer, né? Então, de certa forma, isso me ajudou, né? Às vezes, o que a gente pode fazer é isso mesmo, né? A gente se preparar, respirar a fundo e recomeçar, né? Então, a partir da base branca que eu tinha pronta, né? Era a última parte que tinha em vídeo, eu fui recolorir tudo novamente. Dessa vez, a gravação estava perfeita e, sinceramente, eu fiz vários ajustes que melhoraram bastante ali também o desenho original, né? Infelizmente, a arte que eu havia começado do dia, né? Eu tinha, sei lá, eu comecei, era... Não me lembro a de tarde, mas agora eu já tava ali, era 11 da noite. E, bom, né? Depois de uma hora ali desenhando, próximo da meia-noite, eu tava finalmente no final de novo, né? E era só salvar ali aquele PNG, né? Porém, quase como se alguém quisesse de propósito que esse desenho não ficasse pronto, a luz inteira do bairro caiu. Ficou tudo quieto e aquela sensação de Putz, Grilo, eu não acredito que eu perdi de novo. E foi o dia inteiro em vão, né? Eu tinha salvo o arquivo um pouquinho antes, mas a energia tinha acabado de cair. Eu fiquei meio assim, né? Uma hora e meia depois de muita espera, né? A energia voltou. Eu liguei o computador e... O arquivo PSD havia corrompido. E o arquivo do vídeo também. Os dois foram destruídos. Mas eu ainda podia ver seus corpos ali, né? O arquivo... O arquivo de vídeo tava com uma interrogação e o arquivo do PSD abria, mas dentro era só uma tela preta com algumas manchinhas vermelhas, né? Estranho, não é mesmo? Parecia até que alguém com ciúmes de me ver desenhando personagens femininas de novo estivesse ali dentro da minha máquina matando os meus desenhos, né? A impressão nítida que eu tive é que havia uma vontade por trás desses eventos, né? Que o dia inteiro, assim, de coisas acontecendo uma atrás da outra, né? Não dava a impressão que eu tava só batalhando coincidências do acaso, mas sim que eram intenções e atitudes deliberadas de alguém tentando me sabotar por dentro. Alguém que leu minhas conversas com os alunos e sabia que desligar a luz do bairro seria a melhor forma de impedir que este vídeo existisse. Mas, todas essas impressões são somente o meu cérebro, né? Buscando um motivo unificado pra eventos aleatórios. Ah, pofenia... E esse é o nosso desenho da Tracer, pessoal. Infelizmente, eu não consegui salvar a imagem final, já que meu PNG não deu tempo de salvar e o meu PSD também explodiu. Então, eu tenho essa imagem mais ou menos aí, tirada de um print. Já que tem por volta de uma hora de trabalho faltando aqui, esse não tá nem perto de ser o desenho final. Mas, ainda assim, espero que o vídeo de hoje tenha sido divertido. A gente se vê no próximo. Valeu e falou! A gente se vê no próximo.